Jorninho curto desfiado, tão linda ela passou, viu o fio assobio O tio olhou desesperado, a tia dele escondeu um tapetra morta Safado você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha Não se enxerga tiozão, o corpinho dela e o guarda de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam, o ei chora Os boys amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam, o ei chora Jorninho curto desfiado, tão linda ela passou, viu o fio assobio O tio olhou desesperado, a tia dele escondeu um tapetra e reclamou Tarado safado você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha Não se enxerga tiozão, o corpinho dela e o guarda de trânsito Essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam, o ei chora Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam, o ei chora Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam, o ei chora O ei chora Chora, papai!